Essa é a praça, galera, não te achou! Vem comigo, vem se eu te achou! Tu manda, a solidão causou me dar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Eu vejo que a gente está com a roupa E hoje vamos sair Quero passear com você, conversar Se levantar a ruta, a gente vai mudar Tô só, salva de tudo que a gente vê Mas só aí, Deus nasceu Vamos no Brasil, pra um outro lugar só quer Eu juntei, não se for com o fim dele Vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo do poder Vou mandar, a solidão causou me dar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Vou mandar, a solidão causou me dar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Vamos lá, a solidão causou me dar 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 Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Já não há mais solidão Vou mandar, a solidão causou me dar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Vamos lá, a solidão causou me dar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Já não há mais solidão Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha irmã Vamos lá, vão ser amor Debaixo do poder Vou faltar A solidão do meu olhar Remolhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou faltar A solidão do meu olhar Tu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão